E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Tio DVD, Robs. Vamos lá para mais um passeio com o DJI Mavic 2 Pro. Estou aqui na praia, pessoal. Olha que lugar bonito. Na Bahia, finalzinho de tarde. Aqui, acredito eu, que já seja a praia de busca-vida. Ou é um pedaço da praia de buraquinho ainda. Lauro de Freitas. De vida com Lauro de Freitas e Camaçari. Uma praia muito bonita. Olha que casarão da hora. E é finalzinho de tarde, pessoal. Olha só, o sol já está se pondo. Olha que pôr do sol maravilhoso. Então, já vai deixando o like aí no vídeo, pessoal. Inscreva-se no canal, você que não é inscrito ainda. Ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal Tio DVD, Robs. E me siga lá no Instagram, arroba Tio DVD, Robs. Se você quiser adquirir o drone igual esse aqui, é só você dar uma olhada aí nos links da descrição, pessoal. Vou deixar várias promoções para vocês aí, cupons de desconto. Então, não deixe de aproveitar. E vamos lá para o passeio, né? Olha só, finalzinho de tarde e a galera ainda está aproveitando a praia aqui, pessoal. Olha só, tem crianças jogando bola ali. Se eu não me engano, tem um casal ali fazendo ensaio fotográfico. Agora, eu não sei se é ensaio fotográfico de casamento ou se é de gravidez, né? Mas, como o lugar é muito bonito, aí é um lugar perfeito, né? Para fazer ensaio fotográfico, para aproveitar a praia. Olha só que bacana. Vamos derivar de lado aqui, ó. E vamos contemplando o pôr do sol e a praia ao mesmo tempo. Agora, o vídeo ficou um pouco escuro, para mim, pelo menos aqui no óculos. Estou com DJI Goggles. Mas, ainda está dando para ver aí um pedaço da praia e um pedaço do pôr do sol. Muito bonito, né, meu? Esse bairro aqui é muito legal. Já tem várias casas bacanas aqui que o pessoal utiliza para passar final de semana, para alugar para temporada, né? Olha só como já está escurecendo bastante. Mas, que pôr do sol fantástico, pessoal. Olha que bacana. Vou bem devagarinho aqui, ó. Derivando de lado e virando para o sol. Pegando um pedaço do bairro, um pedaço da praia. Aqui tem um recuo aqui, ó. Logo ali na frente tem o rio, né? Se eu não me engano, é o rio Joanes, que desemboca aqui na praia de Buraquinha. Olha que sensacional, pessoal. Que paisagem maravilhosa. Top, né, meu? Muito top mesmo. Agora, olha só, tem gente tomando banho ainda na praia. O mar está bem brabo. A maré está um pouco alta. E mesmo assim, tem gente na água ainda. Olha só. Sai daí, maluco. Olha só. Na praia essas horas e mergulhando ainda. Olha aí. Está curtindo aí, né? A água aqui é quentinha, gostosa. Então, para aproveitar... Olha que água limpinha, pessoal. Tem que aproveitar mesmo. Uma praia sensacional dessa. Olha só. Acho que ele não viu o drone ainda não, ó. A mulher dele lá do outro lado, eu não sei se viu. Vamos dar uma derivada aqui de costa agora. Para clarear um pouco a imagem. Olha que paisagem, pessoal. Que show de bola, gente. Dá até gostoso de entrar no mar, viu? Dá até gostoso. Dá até vontade de entrar no mar também. Que é tão gostosa que é essa água aqui. Né? E tão sensacional que é essa praia. Vamos de frente agora. Parar de andar de ré. Oi, Isaac. O Isaac está aqui do meu lado. Está me chamando. Pai, pai, pai. Eu estou voando, filho. Estou longe com o drone. A Lu também está aqui do meu lado, ó. Resolveram vir aqui me ajudar. Ele estava fazendo caminhada na orla. Agora os dois resolveram vir aqui me ajudar. Ó, tem mais gente aqui. Curtindo a praia. Finalzinho de tarde. Vamos por aqui, ó. Olha que imagem linda, pessoal. A qualidade da câmera é muito boa. Apesar de estar escuro assim. A qualidade é muito legal ainda. Dá para curtir o visual aí de boa. Sensacional mesmo, ó. Aqui tem um lago ali atrás, ali, ó. Que faz parte do rio, né? Olha só. Aqui já está bem mais deserto, ó. Olha como está deserto a praia aqui, ó. Está bem mais tranquilo aqui. Vamos passar colando esse coqueiro aqui, ó. Vamos passar aqui por baixo. A folha do coqueiro. Sensacional. Vamos margeando a praia. Eu já fiz um voo, peguei esse triozinho. Já passei por cima daquele lago ali. Hoje a gente vai fazer um caminho diferente. Hoje a gente vai fazer o caminho por aqui. Pela praia mesmo. Agora eu vou acelerar. Pra gente ir bem rápido. Vou mirar no meio desses dois coqueiros aqui, ó. Oh, tem uma pipa ali atrás, ó. Vamos ver se dá pra gente ver aquela pipa lá. Ó. Vamos ver se eu consigo passar entre esses dois coqueiros. Espero que não tenha nada entre eles. Porque eu estou um pouco distante, viu, pessoal. A caminhada daqui está lá pra pegar o drone. É bem longa. Então vou passar bem devagarinho aqui. Opa. Opa. Um pouquinho de emoção. Aê. Show de bola. E olha que legal, ó. Então o pessoal ali com a pipa. O pessoal fica aqui que dá pra praticar esse esporte aí, ó. Tranquilo. Já vou subir pra ficar mais alto. Não. Que a pipa, porque... É... Ela fica meio birutona com o vento, né. Aí levar uma pipada aí no meio do drone. Aí não está com nada não, né, pessoal. Vamos baixar um pouquinho o gimbal aqui, ó. Não. Vamos contemplar. Está aqui com a mamãe. De longe. Olha aí que legal, ó. Ó. Vou com calma. Vou com cautela. Olha lá o cara lá embaixo, ó. Olha que bacana, pessoal. Não vira pra cá não, por favor. Olha que imagem sensacional, pessoal. Olha que bacana. Top. Agora eu já estou mais baixo que a pipa. Já vou subir mais um pouquinho, baixar mais o gimbal. O pessoal tudo ali na margem. Dá aqui a mão com a mamãe. Olha só. Sensacional a paisagem. Deve ser legal brincar com isso aí, né, pessoal. Deve ser bem legal brincar com isso aí. A Lu está dando bronca no Isaac aqui. Bem do meu lado. E hora, hein, pra vir brincar aqui do meu lado. É criança assim mesmo, né. Criança não tem hora. E também não tem hora pra levar umas bronquinhas, a hora que precisa. Olha que paisagem, pessoal. Que top. Sensacional. Agora ele vai lá pro meio do mar, né. Pra poder aproveitar aí. Pra poder navegar. Não sei como é que chama. Surfar? Acho que é surfar, né. Acho que chama skysurf, né, esse esporte. Olha a água como é limpinha aqui, pessoal. Sensacional, né, meu. Show de bola. Olha que paisagem. Da praia aqui. Agora o sol ficou lá atrás. Já deu uma clareada. Dá pra gente ver melhor agora. Não tá tão escuro a imagem, né. Lindo, pessoal. Lindo mesmo. Agora vamos pra cá. Opa! Pipa fica aí, hein. Vamos passar por aqui. Nossa, o mergulho que aquela pessoa deu ali, meu. Não deu pra identificar se é homem, se é mulher, se é criança. Mas foi um mergulho sensacional, hein. Olha que água linda, verde. Vamos descendo agora. Tô com o gimbal um pouco baixo, sim, pessoal. Porque pra não pegar o sol de frente e não ficar escuro, né. Se eu virar o gimbal de frente, olha o que acontece. Olha o pessoal nadando aqui, ó. Aê, já cumprimentou, ó. Vamos dar um tchauzinho. Aqui não tá tão fundo, não. Vou dar um tchauzinho aqui, ó. E aí, rapaziada? Olha lá. Ele viu que eu dei um tchauzinho, ó. E aí, dá um tchauzinho aí. Olha lá. O rapaz aqui deu. Agora se eu subir o gimbal, aí fica claro o fundo, né. E fica escuro aqui à frente onde eu tô filmando. Show de bola. Passeio muito gostoso. Finalzinho de tarde. Agora vamos com calma aqui. Tem um pessoal pescando aqui, pessoal. Com vara de pesca. Aí tem que ficar esperto pro pessoal não arremessar, né. A isca em cima do drone. Olha aqui, ó. Pessoal pesca de vara aqui, ó. Olha que interessante, ó. Vou passar aqui por trás pra vocês verem, ó. Olha o pessoal pescando, né, ó. Aqui eu acho que não tá nem com vara. Tá com tipo um carretel de linha. Tipo uma pipa mesmo. A vara de pescar aí, ó. Vamos costurando por dentro aqui agora. Vamos passar por aqui. Tem um casalzinho aqui, ó. Nadando, aproveitando a praia. Tem uma barraca bem em frente aqui. Tomar cuidado com essa barraca aqui, né. Opa, tô muito baixo. Porque eu não posso bater na barraca, né, pessoal. De jeito nenhum, né. Ainda mais que tem uma mulher ali, ó. Com um menininho no colo. Fazendo um tchau pro drone. Ê, vamos fazer tchauzinho pra eles. É a Lui e o Isaac, olha lá. Faz tchau, Isaac. Tchau, Isaac. E o papai tá lá do outro lado, ó. Com o Goggles. Voando. Com a cabeça baixa. Eu vou erguer a cabeça agora, ó. Descer. É isso aí, pessoal. Esse foi o passeio de hoje. Então deixa o like aí no vídeo. Inscreva-se no canal. Pra você ficar por dentro de todas as novidades aí. Ativa o sininho, né. E... Fique ligado aí no canal de DVD Hobbs. Que sempre temos vídeos aqui, novidades pra vocês. E se vocês quiserem adquirir o drone, você já sabe, né. O link tá aí na descrição. Não deixe de clicar e aproveitar os melhores preços aí. E eu estou aqui na barraca O Timoneiro, ó. Quando vocês vierem aí pra Laura de Freitas, a praia de buraquinho aqui, Vila do Atlântico, né. Vocês podem visitar aí a barraca O Timoneiro. Pessoal, gente boa. Que sempre deixa eu usar o espaço aqui pra poder fazer os voos aqui. Vamos passar por aqui. Ó, estou com a camiseta do Jaú, pessoal. Drone Jaú. Olha só. Hehehe. Fábio Chiade. Grande abraço aí, Fábio Chiade. Então é isso aí, pessoal. Valeu aí. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado do passeio aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto